Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar torta de avelã com chocolate Essa torta é super prática, rápida de fazer e fica sensacional Também não tem como, misturar avelã e chocolate só pode sair coisa gostosa, né? Então vamos aos ingredientes Você vai precisar de farinha de trigo, açúcar, manteiga derretida, ovos, chocolate meio amargo, avelã, leite e fermento em pó Meu avelã já está aqui torrado e sem casca, então agora eu vou triturar aqui no processador E vou deixar assim mais ou menos como uma farinha grossa Ó, tem que ficar assim mais ou menos Vou reservar aqui meu avelã e vou bater os ovos com açúcar e fermento Já está bem grossa aqui a minha mistura dos ovos com açúcar Então agora eu vou adicionar a manteiga aos poucos e vou misturando E depois eu adiciono o resto Coloco a farinha, a avelã e por último chocolate Vou adicionar aqui também o leite Agora eu vou adicionar aqui a avelã Vou adicionar agora a farinha aos poucos Vou misturando E já era pessoal Agora eu vou despejar aqui numa forma de fundo removível Eu coloquei papel manteiga, mas se você não tiver aí papel manteiga É só você untar com manteiga e farinha que dá na mesma Então vamos lá E agora eu vou levar pro forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos uns 45 minutos E aí é só você fazer o teste do palito Colocou o palito no meio Saiu limpinho, tá pronto Então vamos lá Música Música Ficou maravilhosa essa torta, tá muito, muito gostosa. Experimentem fazer aí que vocês vão curtir. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag PastanRoll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho